Oi, chichus! Vocês também sejam bem-vindos a mais um podcast. Hoje, no Papo de T-Girl, a gente vai conversar sobre os 5 passos que a gente tem que fazer pra romantizar mais a nossa vida. Eu vou dar algumas dicas do que eu faço no meu dia-a-dia, que me ajuda muito. E vocês podem também comentar o que vocês colocam no seu dia-a-dia pra deixar ele mais romantizado. Aquela vida mais gostosa, que parece de um filme, onde tudo é perfeito e pronto pra ser filmado. Eu vou dar aqui as 5 diquinhas valiosas que me ajudaram muito a construir essa vida mais romantizada. Bora nessa! Bom, a minha primeira dica é que você planeje sempre coisas legais pro seu dia-a-dia. O que eu quero dizer com isso? Às vezes a gente fica preso naquela mesma rotina de sempre. Acorda, vai trabalhar, faz as coisas, estuda, enfim, faz suas coisas, depois volta a dormir, recomeça o dia e faz sempre a mesma coisa. E eu mesma me vejo presa nisso às vezes, presa em estar sempre fazendo a mesma coisa. Eu até comentei isso num TikTok que eu postei outro dia, falando exatamente sobre isso, sobre eu estar sempre presa nesse mesmo ciclo de rotina e sempre achar que não tem nada de legal pra mostrar nas redes sociais, porque eu trabalho com isso. Comentei sobre isso. E aí acaba que não só pras redes sociais, mas pra minha própria vida, ela fica monótona, não tem muito o que mostrar, não tem muito o que fazer. Meu dia-a-dia fica sem graça e eu acabo sentindo que não tô num filme como eu gostaria de me sentir. Então a minha dica é você começar a planejar coisas pra deixar ele mais legal. E assim como vocês, eu também vou tentar fazer mais isso. Que é, por exemplo, começar a planejar algo. Ai, no fim de semana eu tô livre, então eu vou planejar de ir no shopping. Às vezes a gente vive nessa rotina e não planeja nada. E quando sobe um tempo livre, ai, vamos ver um filme, sei lá, qualquer coisa. Em vez da gente planejar. Então pega ali, olha o que você tem de disponível na sua semana, os horários que você não tá estudando e trabalhando, e planeja. Planeja onde você quer ir, o que você quer fazer, pra você sair desse, ai, faz qualquer coisa que der na telha, e começar a pensar, nossa, semana que vem eu vou ter um tempo livre, eu vou fazer um piquenique com os meus amigos, sabe? Planeje eventos legais, mesmo que simples, mesmo que seja só ir no shopping. Mas comece a planejar esses eventos em vez de só fazer o que der na telha. Assim você evita ficar só nessa rotina de, ai, sobrou um tempo livre e vou ficar aqui no seu lar. Aí você começa, quando tem tempo livre, aproveitar ele de verdade, fazer coisas legais, que vão romantizar o seu dia, os seus momentos. Eu vou começar muito a fazer isso, planejar eventos legais pra fazer, mesmo que simples, só pra ter algo diferente no meu dia a dia, pra sair dessa rotina. Sempre que eu tiver um tempo, eu vou poder descansar de uma forma mais divertida. Minha segunda dica é você ter itens no seu dia a dia que sejam especiais e que romantizem a sua vida. Então, comprar itens, por exemplo, eu sempre falo pra vocês de xícaras bonitinhas. Eu amo tomar café em xícara bonitinha e eu quero muito fazer uma comprinha aí, comprar várias xícaras legais e fazer uma coleção, porque eu adoro xícaras e elas são muito fofas e elas dão todo um charme no seu momento ali do café da manhã. E isso vale pra tudo, comprar itens pra decorar o seu quarto. Eu tô super enjoada da minha decoração e tô querendo fazer umas comprinhas, mas é claro, comprando aos pouquinhos, porque, né, não dá pra gente dar a louca e comprar toda a decoração nova do quarto. Mas se você puder ir aos pouquinhos comprando itens bobinhos, mas que vão mudar o seu dia a dia, assim, naquele simples detalhe de uma decoração legal no seu quarto, uma xícara pra você tomar café da manhã de uma forma mais especial. Comprar itens que te façam se sentir especial. Assim vale também pras roupas. Fazer um guarda-roupa com looks que te façam se sentir bem, porque o seu look, nossa, vai deixar você se sentindo especial, sabe? Quando você tá com um look que você gosta, daquele jeito que você tá se sentindo uma gata, isso faz toda a diferença também na sua rotina. Tira foto, grava vídeo, quer mostrar pra todo mundo o seu look que você adorou. E esse look, sim, vai ser uma forma de você tá romantizando o seu dia quando você se veste bem, do jeito que você gosta. Eu também tô tentando fazer uma limpa no meu guarda-roupa, porque tem muita roupa que eu não uso mais. Por exemplo, antigamente eu usava muito cropped de barriga de fora, e hoje em dia eu tô meio enjoada dessa vibe. Raramente eu tô usando, e eu só tenho isso, então eu tô com falta de blusas no meu armário, porque só tem cropped. Então eu tô aos pouquinhos comprando blusas pra substituir e fazer esse estilo que eu gosto mais, e eu me sentir melhor, e romantizar a minha vida também dos meus looks, na forma como eu saio por aí. E aí a gente já emenda com a próxima dica, que é sobre você ter elementos no seu dia a dia que tornem tudo mais especial. Isso aí que eu falei de você comprar uma xícara de chá bonita pra tomar o seu café e tudo mais, essas coisas, elas são super legais, e você pode incluí-las de uma forma muito bacana no seu dia a dia pra todos os momentos. Então, tomar um café enquanto você tá estudando já é uma forma de você mudar os seus estudos, tornar ele mais especial se você tá tomando um café que você gosta, um chá. Fazer as coisas com música, se não é algo que vai te atrapalhar, né, uma música ambiente ali que não vai te atrapalhar nos seus estudos, por exemplo, as músicas vão tornar a vibe mais de filme ainda. Você vai caminhar, vai com o seu faninho ouvindo uma música, Então, colocar músicas no seu dia a dia pra ser a trilha sonora, entre aspas, da sua vida, do seu filme. Se senta num filme e você vai ver como a sua vida vai ser romantizada colocando uma trilha sonora no fundo. Ou então, com velas, cheirinhos pra espirrar no quarto, pra sentir os aromas e sentir especial. Simples fato de acender a vela e ela tá ali acesinha do lado da sua cama enquanto você tá fazendo alguma coisa. nossa, isso é muito especial e vai tornar o momento muito mais de filme. A quarta dica é muito legal. É uma dica que eu vi a Catarina Taurinho comentando. A Catarina, pra quem não conhece, ela é uma influencer que eu acompanho e que eu amo muito. Ela é 100% It Girl e eu adoro acompanhar ela. Ela é uma das minhas maiores inspirações nessa área aí de It Girl porque a garota, ela romantiza 100% a vida dela e ela aposta pra gente e ela realmente vive aquilo que ela aposta porque é todos os dias, diariamente, o que ela tá mostrando é o que ela vive e é muito gostoso de assistir ela porque a vida dela é, tipo, super romantizada e muito legal. Lógico que todo mundo tem seus dias com problemas, suas dificuldades, mas, apesar de tudo, ela tá sempre curtindo a vida, postando os momentos da vida dela de forma muito legal. Como, por exemplo, essa coisa que eu comentei sobre ter xícaras bonitinhas, ela tem várias. Enfim, acompanhem ela também porque é muito legal o perfil dela. E a Catarina deu esses dias uma dica que eu fiquei apaixonada pela essa dica e hoje eu vou implantar na minha vida e eu quero também compartilhar aqui com vocês pra quem não tenha visto possa também receber essa dica maravilhosa que ela deu. A dica é pra você criar tradições na sua vida e no seu cotidiano que façam a sua semana mais especial. Como, por exemplo, ela comentou no vídeo dela que toda terça-feira é dia de tacos. Então, em vez da terça-feira ser só mais um dia aleatório que ela vai passar ali na semana e passou batido e pronto. Não. Terça é dia de tacos. No horário da janta ela vai jantar tacos. E eu achei isso genial. Você criar mini tradições pra toda semana você ter algo pra esperar. Você ficar ansiosa por terça-feira porque terça vai ser dia de tacos. Entendeu? É você criar umas pequenas tradições que vão deixar a sua semana muito mais interessante. Você fazer, por exemplo, uma noite de filmes da Disney e toda vez naquele dia da semana você assiste um filme da Disney ou um dia da semana seu dia da skincare e você nunca atrasar. Sempre no mesmo horário daquele dia da semana você faz uma super skincare. Compra sempre máscaras novas pra estar repondo pra você ter aquele dia da skincare. Você criar uma tradição que todo dia daquele dia da semana você vai cumprir aquilo. Então, seja o mais simples possível. Por exemplo, toda quinta-feira comer um brigadeiro de panela. Então, você vai lá e faz toda quinta-feira um brigadeiro de panela. Vai ser simples coisas que vão te animar muito e vai deixar você muito ansiosa pra aquele momento. Mesmo que seja muito bobo, muito simples ou maior, algo mais especial. Independente. Crie essas rotinas, essas tradições pra você. Eu vou muito fazer isso. Começar a criar um dia específico pra uma janta específica como ela faz custar. Um dia específico pra assistir filmes, maratonar séries. Criar dias com esses momentos especiais. não precisa ser algo que demore muito. Pode ser simples, mas que seja especial. E aí, você faz aquilo como um filme mesmo. Você anuncia pra casa toda que toda quinta-feira vai ser dia de brigadeiro, enfim. E aí, toda quinta-feira você faz brigadeiro, comenta com seus amigos que quinta-feira é dia do brigadeiro, que você tá ansiosa. Enfim, faça o negócio e pareça gigante, super importante mesmo que seja super simples. E por fim, eu vou falar aqui pra você ter momentos só seu, momentos únicos, aquele momento da skincare que é só sua, aquele momento do filme que é só seu. É muito legal dividir os momentos com outras pessoas, mas também é muito especial você ter um momento seu. Dedique momentos pra você, pra você se amar, pra você se cuidar, pra você estudar, pra você sentir que a vida, ela tá acontecendo. Sabe? Momentos pra você ficar sozinha no seu quarto, abrir a janela e ficar olhando pro além, assim, olhando pro céu e refletindo. Coisas muito bobas, mas aquele momentinho que é só seu e ninguém tira de você. Aquele momento que você pode viver o momento presente sem a correria do dia a dia. O momento que você pode ser você mesma, sozinha, sem ninguém pra te julgar. Torne todos os seus dias, dias de filme, apesar de todas as coisas ruins, tudo, encara a vida como um filme. Uma vez eu vi um TikTok que uma pessoa falou uma coisa que eu achei genial, que era algo do tipo, seus dias da sua vida são episódios de uma série. Quando algo muito ruim acontece, é porque precisa ter um drama. Quando algo muito bom acontece, foi o plot twist, você conseguiu algo muito legal pra série. Quando entra alguma pessoa nova na sua vida, é o personagem novo. E quando alguém sai, é porque ela não faz mais parte daquele episódio. Ela vai fazer um spin-off fora da sua série e provavelmente não vai ser um spin-off muito famoso. Só a sua série que é famosa. Enfim, encara tudo como um filme mesmo, mas de uma forma descontraída, legal, pra que você tenha uma vida mais tranquila e mais romantizada, pra você se sentir mais it girl. Essas foram as minhas cinco diquinhas pra você tornar o seu dia a dia mais romantizado e mais especial, pra que você sinta que todos os dias você tá vivendo num filme super especial. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Lembrem de comentar também caso vocês tenham algo a mais pra acrescentar, uma dica, algo especial que vocês queiram falar. E se inscreve no canal se você for novo por aqui e ainda não acompanha. Esse é o segundo podcast que eu faço nesse formato aqui, conversando com vocês sobre assuntos de it girl. Quem quiser e não assistiu ainda, corre lá assistir o primeiro episódio que tá muito legal também. Não esqueçam, pra eu continuar fazendo essa série de podcast, deixem bastante like, pra eu saber que vocês estão gostando e continuar fazendo, tá bom? Me sigam também no Instagram e no TikTok, que é judainese no Instagram e julianadainese lá no TikTok. E aí vocês ficam por dentro de tudo que eu posto. Eu vou postar bastante isso aí que eu tô falando, que eu vou começar a fazer no meu dia a dia. Vou criar essas minhas tradições e postar tudo por lá. Então me acompanhem. Um beijão e até a próxima. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto